Hoje, pessoal, vamos lá, vou começar aqui, tá? Vou aproveitar que as minhas meninas já entraram também, estão assistindo a gente aí, para já saberem a respeito do assunto. Nós vamos falar a respeito das tentações. Então, o título do banner ali estava falando sobre resistir, tá? Então, a gente vai citar aí como que a gente lida com as tentações que a gente tem. E vamos usar o livro de Coríntios, tá bom? Que é uma excelente opção que a gente tem para poder falar desse tema. Abriu, abriu, amores, e aí? Tudo bem? Filha, é que eu fiz questão de você estar aqui com a gente, né? Porque eu quero que você faça a oração de abertura da live hoje. Que aí torna-se mais especial esse momento, né? O que você acha? É uma boa ideia? Eu quero que você, através da sua oração, abençoe aí a nossa live, tá bom? Você pode fazer a oração para a gente começar com o nosso assunto aqui, com o nosso tema? Sim. Vamos lá. Pode orar. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por todos estarmos reunidos aqui em seu nome. Peço também que a live seja abençoada e que todos consigam entender sobre as tentações de um amor. Que todos entendam que o livro de Coríntios é um dos livros mais legais. E que a gente consiga entender e sempre estar no lado de Deus. E que a gente sempre consiga resistir as tentações e sempre estar no lado do amor. Então, Jesus, amém. 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 Muito bom, muito bom. Que bom que vocês estão comigo aqui. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa gravação aqui, pessoal. Então, só para avisar depois quem for assistir. O Alexandre não pôde entrar. Ele teve um imprevisto, infelizmente. Então, não vai poder participar com a gente. Então, hoje, quem vai fazer a live somos nós mesmos. Vamos lá. Vamos falar do nosso tema de hoje, que é sobre resistir às tentações. No decorrer aqui que a gente vai falando, amores, a gente vai citando os outros temas, tá? A gente tem aí alguns pontos para abordar, né? Dentro desse livro, que são muito interessantes. Mas eu queria começar falando um pouquinho a respeito do tema do livro de Coríntios, né? O tema principal. Então, o que acontece? É um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Que ele, em suas viagens, né? Ele ensina o modo como as pessoas devem viver as suas vidas, né? Sempre voltadas para Cristo. Tendo Cristo como centro. E por onde ele passa, ele ensina e tira dúvidas a respeito, né? Do evangelho para os povos, né? Então, ele explica sobre as lições deixadas por Jesus, sobre sua morte, sua ressurreição, né? Então, o que acontece? O povo de Coríntios, eles adoravam ídolos, tá? Era um povo que acreditava que o perdão era infinito, né? E, realmente, o perdão, ele é infinito, através de Jesus. Mas, a gente não pode usar esse perdão como desculpa, como um artifício para que a gente possa fazer coisas erradas sempre. Esse é o ponto que ele aborda no livro, né? Então, assim, não existe negociação. É um ponto que a gente até conversa como família, né? Que a gente não tem negociação com Deus. Não tem negociação. A gente tem que seguir aos ensinamentos de Jesus na íntegra, na melhor forma que a gente puder e, pouco a pouco, ir aprendendo, né? Então, uma característica aí marcante dessa história toda que a gente vai falar a respeito do livro de Coríntios é a imoralidade. Vou citar como imoralidade, não entrar no detalhe da imoralidade, até porque a gente está com a Vitória aqui na live, né? E pode ser que outras crianças assistam, até porque ela é uma criança que está participando. Então, vou falar a palavra imoralidade para tudo aquilo que é imoral. Eu não vou entrar muito no detalhe do que é essa imoralidade. Mas é a forma como eles conduziam as relações deles, né? Então, totalmente sem moral, sem um padrão. Eles faziam de uma forma negociar, de uma forma que eles queriam fazer do jeito deles. Então, eles iam alterando a lei, vamos dizer assim. E Paulo aborda também o cuidado com o corpo, que é o tempo de Deus, que Deus nos deu, né? Para que a gente pudesse viver aqui. Então, ele aborda também que é necessário ter esse cuidado com o corpo, tá? Eu achei muito interessante aqui uma passagem, para a gente entender o que aconteceu nessa história. Para a gente poder entrar agora nos dias de hoje. Ele ficou sabendo, ele passou pela cidade de Corinto e ele ficou sabendo, depois de tudo que ele pregou lá e tal. Ele ficou sabendo que aquela cidade estava com problemas na igreja. Então, o que eram esses problemas, né? Depois que Paulo passa, passa também Apolo e passa também Pedro. E eles também falam a respeito de Jesus, porque todos eles eram pregadores. Apolo, ele era uma pessoa que pregava o que João Batista tinha falado. Então, eles foram pregadores pós a passagem de Paulo. Então, o que acontece? Qual que foi a questão aí? Eles idolatravam a um ou a outro. E qual foi a abordagem de Paulo em cima disso? Aí entra a primeira carta de Corintos aqui, o primeiro capítulo de 11 e 17. Olha que bacana isso. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Eles estavam discordando de alguma coisa. Lá no 12. Quero dizer com isso que cada um de vós disse. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. E eu de Cefas. E eu de Cristo. Olha só isso aqui que legal. Cada grupinho falando que era de um. Está Cristo dividido? Olha a pergunta dele. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Aí depois lá no 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Jesus é o centro. Cristo é o centro. Não é Paulo, não é Pedro, que eles chamam aqui de Cefas nesse texto. Não é Apolo, mas é Cristo, é Jesus. A gente está falando sobre essa divisão que teve na igreja, que é relatada no livro de Coríntios. Então, ele se revolta, além dessa questão de moralidade, ele se revolta dessa briga que teve entre os grupos. E aí vamos trazer aqui para os dias de hoje. O que a gente fala? Paz do Senhor, irmão. Está entrando aí um colega lá da igreja. Seja bem-vindo aí. Estamos falando diversas coisas aqui a respeito da primeira carta de Coríntios, tá? A carta de Paulo aos Coríntios. Estamos falando sobre resistir às tentações, tá bom? Paz, Érica. Paz a todos aí. Então, assim, ele está falando o quê? Jesus é o centro. Jesus é o que deve ser seguido. A gente não deve idolatrar Jesus, mesmo porque ele mesmo não tem esse negócio de ídolos. A gente deve adorar Jesus. A gente deve seguir Jesus. A gente deve imitar Jesus. Isso sim a gente deve fazer. Então, é aquilo. Ele mesmo fala ali. Como é que ele fala aqui? Foi... Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Não, não foi Paulo que foi crucificado. Foi Cristo, foi Jesus que foi crucificado. Então, está muito claro para a gente a quem a gente vai seguir. Então, assim, no livro de... Estou primeiro falando aqui um pouquinho sobre o livro, né? E aí eu quero entrar aqui com as tentações em questão que a gente está falando. Essa passagem para mim foi a que me despertou. Essa questão da tentação. Acho que é a principal passagem que tem. 1 Coríntios 6, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Deus é fiel e não permitirá. As tentações, elas são humanas, certo? Elas são humanas. Elas não são de Deus. Elas são humanas. Quem vai permitir essas tentações somos sempre nós que vamos permitir. Nós vamos dar espaço com o nosso livre arbítrio, nós vamos escolher abrir a porta para a tentação. Nós vamos falar, não, eu vou deixar essa tentação entrar aqui dentro de mim e tomar o meu coração e tomar o meu espírito e vou deixar com que aconteça algo que não precisaria acontecer. Mas olha só, isso é muito forte essa frase. Deus é fiel e não permitirá. Por Deus, ele não permite. A culpa é nossa. Nós estamos à frente. Não ouvi, amor. Fala de novo, tá falhando. Ficar a palavra. Tem que estar na palavra. Porque não é sobre nós. A nossa carne, ela é muito fraca. Nós somos muito fracos. Então, pra cair é muito rápido. Se a gente não tiver enraizado na palavra, a gente corre muito risco de realmente cair nas tentações. Porque nós somos fracos aqui. Exatamente. E se fique claro, as tentações são humanas. Então, é... E esse começo dessa frase, né? Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Nós podemos suportar qualquer tentação. Qualquer tentação. Porque a tentação não é de Deus. Então, que força tem o inimigo diante de Deus? Nenhuma força. Nenhuma força, né? Então, assim... Eu fico muito tocado com isso, sabe? De... De... Assim, a gente tem que prestar atenção todos os dias. Nós temos que orar. Nós hoje estamos aqui fazendo uma live de um jeito um pouco diferente pela ausência do Alexandre. Né? Porque hoje teve um imprevisto. E aí eu resolvi fazer essa live em família, né? Pedir que a Vitória e a Camila entrassem pra gente fazer juntos. Porque quantas tentações nos sofrem uma família? Um marido, uma esposa, né? O que que não acontece na educação de um filho? Quantas influências, quantas coisas externas acontecem na educação de um filho? E que a gente, às vezes, não tá... O pai e a mãe não estão atentos. E eu queria falar, assim, comentar de uma forma geral com vocês, sabe? Pra que fique, assim, uma live da família mesmo, aqui o negócio, sabe? Porque nós, como família, nós, quando começamos a nossa família, com exceção da Camila, né? Eu não era cristão. Eu era espírita cardecista, tá? E eu fui por muitos anos... A minha família, não eu, a minha família, tá? Foram seguidores da Umbanda. Da Camila também, acredito que um período aí, que ela já falou, mas eles foram... Depois se converteram e ela foi sempre evangélica. Só que ela estava desviada quando a gente se conheceu, né? E nós dois estávamos no mundo, né? Só que a gente se encontrou debaixo de oração, praticamente. Já foi debaixo de oração. Ela diretamente debaixo de oração. E eu, de uma forma um pouco diferente. Mas na minha cabeça, eu já tinha colocado como critério básico. Que eu queria ter uma pessoa de um determinado jeito, que me proporcionasse determinados sentimentos. Que pudesse ter uma família comigo e a gente crescer juntos. E isso aconteceu, enquanto a Camila, por outro lado, se ajoelhou e pediu uma pessoa que caminhasse com ela. Que desse a mão, que fosse companheiro. E nós nos encontramos, né? Então, assim... E nós construímos a nossa família do zero. E nós sempre fomos muito rigorosos com tudo. E assim, a nossa família sempre foi muito unida. Nós orávamos todas as noites, desde que a Vitória era pequena. Dentro do nosso apartamento, né? Sempre agradecíamos e tal. Mas existiu uma grande diferença para quando... Quando a gente realmente se entregou para Jesus. Para quando a nossa casa, assim como diz lá em Josué, começou a servir o Senhor. Porque existe uma muita diferença de você orar um Pai Nosso por orar. E você servir o Senhor. É muita diferença. E nós nos entregamos de cabeça. Nós entregamos a nossa casa. Nós entregamos tudo o que nós tínhamos. E nesses últimos meses, a gente entregou mais ainda. Porque a gente foi escutando a direção do Senhor na nossa vida. Como família. Não o Rafael decidindo. Não a Camila decidindo. Não a Vitória querendo algo e os pais dando porque ela quer. Não. Nós escutamos o Senhor. Nós três. E nós demos passos juntos. De fé. Todos nós. Sobre a fé. Totalmente em fé. Você está falando sobre como eu era antes, né? Quando a gente cresce na igreja, por mais que se desvie, é muito difícil você não recorrer a Deus. Então, mesmo eu ter me afastado, sempre quando eu estava passando por alguma tribulação, eu sempre recorria a Deus. Por mais que eu estivesse desviada, a gente não consegue mais confiar esse elo entre Deus. Eu nunca consegui romper. Por mais que eu soubesse que eu não estava nos caminhos corretos, eu sempre buscava a resposta através dele. Porque o meu sonho era ter uma família. Então, ele sabia do meu coração, né? Deus, ele é amor. Independente de qualquer coisa, ele quer trazer os seus filhos de volta, né? A palavra não diz que ele separa as 99 para poder ir buscar uma só? Então, eu sinto que Deus, ele fez isso de novo comigo. Ele foi e me resgatou. E trouxe aquilo que eu sentia no meu coração, que era uma família. E através de nós, ele veio realmente nos transformando. E tirando todas as tentações e nos modificando. Nós estávamos abertos a essa mudança. A gente pedia para Deus todos os dias. Deus, nos transforma, nos faça melhor a cada dia. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. É ser melhores a cada dia, sabe? A gente se entregar com o coração. Nem diz a palavra, né? Que Deus, ele se levanta para ouvir um coração contrito e quebrantado. E a gente tem tido esse tipo de coração para entregar, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acho que é por isso que ele tem movido tantas coisas sobrenaturais na nossa vida. A gente tem trazido testemunhos. E muitas das vezes não é daquilo que nós estávamos querendo. Mas daquilo que Deus tem feito, tem nos provido, tem nos resgatado, tem nos mostrado. A presença dele em todas as áreas da nossa vida. Porque independente de tudo, mesmo que a gente esteja passando por algumas situações, Deus está nos provendo, está nos abençoando. Porque a gente buscou isso. E ele é fiel para cumprir tudo e todas as coisas. Eu amo Deus. Isso aí. Ô filha, você... Peraí que eu estou matando um bichinho aqui, gente. Estou com a raquete aqui hoje, hein? Olha o que eu tenho aqui, gente. Estou com a minha raquete aqui já, no jeito. Hoje eu bati recorde de morte de insetos. Vi, e você, né? O que você tem de impressão com os seus nove anos? Eu não sei, é desde quando você lembra que a gente ora em casa? E se você notou uma diferença depois que a gente começou juntos a ir para a igreja e frequentar locais de oração, locais com amigos, células? Depois que a gente mudou esses costumes nossos que a gente tinha, né? Você tem alguma impressão assim para passar para a gente, filha? Eu lembro que a gente orava desde os meus dois anos. Eu lembro lá dos dois já. Só que a gente orava aí, eu lembro que a gente orava, mas mesmo assim, a gente tinha o nosso evangelho que a gente sempre fazia. Isso. E eu nunca gostei daquele evangelho. É, porque era diferente, né? Não, eu sempre falava, eu não gosto. E aí, uma vez até, a mãe falou, para eu não falar que eu não gosto, porque aquilo era pecado, eu falava mesmo assim que eu não gostava. É, o que eu lembro é que você dormia, né? A gente fazia e você dormia. O que a Vitória está falando, pessoal? Ela está se referindo ao que é ensinado, até como eu era cardecista, a gente fazia o evangelho no lar, né? E um dia, só para vocês entenderem, olha que coisa legal. A gente vinha fazendo, a gente ia seguindo uma certa ordem, né? Daquele evangelho. Então, a gente, por uma época, a gente abriu uma página qualquer e começava a ler. Aí depois, não, vamos fazendo a ordem. Começamos fazendo a ordem do que estava escrito. E marcava a página e seguia o próximo capítulo, semana que vem. Mas depois que estava, não tinha um... Não tinha. Não tinha. Não existia uma conexão, era um texto muito cansativo, não rolava. Era uma coisa de doido, meu. E aí, um dia, me deu um estalo, assim, né? E a Camila tinha uma bibliazinha amarelinha amassada, velho, com as letras pequenas que eu já não conseguia enxergar. Era horrível. E ela estava embaixo, assim, no móvel da sala, em casa, né? E ela deixava aberta, assim, aí eu olhei para aquela bíblia e algo falou comigo, assim. Tocou fundo em mim. Falou, pô, você vai parar de ler esse evangelho e você vai pegar aquela bíblia e vai ler aquela bíblia para a sua família. Você vai começar a ler ela e vai ser a partir dela. Por incrível que pareça. Daquele meu pensamento que eu só falei para elas em casa, ó, a partir da semana que vem nós vamos ler a bíblia e tal. Em vez de fazer o evangelho no lar, nós vamos fazer com a bíblia diretamente para a gente ter um conhecimento, entender. Daquele momento ali, acho que foi questão de uma semana, alguns dias, eu fui chamado lá na academia pelo meu amigo Wagner, né? Que é o pastor. Eu não sabia que ele era pastor. Eu não sabia de nada. Eu via o cara treinando na academia. E ele chegou para mim, né? Nem que ele falou para mim. Ele falou para o cara que treina comigo, que é o Vagnão, que é o outro, que é pastor. E falou, ó, pô, meu, queria falar que esse cara, sei que a esposa dele é nutricionista, né? Porque ela nem era. Ela era estudante de nutrição. E queria que eles fizessem uma palestra. Aí ele contou essa história para mim. O meu amigo Wagner, que já era meu amigo, que treinava comigo. Pô, sabe o japonês? Ah, então, ele está querendo que você faça uma palestra com a sua esposa, fala sobre atividade física. Eu falei, pô, beleza. Para mim, sem novidade. Vamos fazer. Só ver como que é. Ah, ele quer marcar uma reunião na casa dele, não sei o quê. Eu falei, tá, e onde que vai ser? É, na igreja dele. Eu falei, na igreja? Eu falei, caramba, meu. Beleza. Vamos lá, conversar. E fomos conversar. E eu já fui com tudo desenhado, mais ou menos, assim, né? Porque eu tenho... Quando eu entro de cabeça nas coisas, eu já venho com um projeto. Eu sou gerente de projeto, meu. Então, tudo que eu faço, eu faço um projeto para que eu possa não falhar em nenhuma etapa, não pular em nenhuma etapa, fazer tudo na ordem certa das coisas e entregar, né? Essa é a principal característica de um gerente de projeto. É que você tem que entregar de uma forma eficaz, de uma forma que todas as etapas passem, né? Do jeito que tem que ser. E aí eu desenhei tudo aquilo, levei tudo estruturado para ele e falei, ó, eu acho que é assim, é tanto tempo falando tal coisa, tanto tempo abordando tal assunto, tanto tempo o seu time de louvor lá, porque vai ter que ter o louvor, tá? Quanto tempo precisa? Ah, tantos tempos. Tá bom, então eu vou dividir aqui. A apresentação nossa é assim. E aí eu, por curiosidade, falei, ó, mas antes eu quero ir lá na igreja. E fomos até a igreja para conhecer e fomos num dia de culto, porque eu precisava conhecer a estrutura da igreja. E olha que loucura, né? Ou seja, Deus tocou meu coração para eu largar o evangelho no lar. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Não dá para te ouvir. Não? Eu não sei se você está mexendo aí, o que você está fazendo. Eu sei que está dando os cortes. Demora para começar a sua voz a aparecer. Agora eu estou. Vai, tenta de novo. É, está ouvindo? Normal? Alô? Vai, aproveita. Fala. Fala, Raul. Então, na verdade, Deus, ele sabia como... Ele sabe, né? Sabia não. Ele sabe como conduzir as suas ovelhas, né? Cada um tem um jeito. E como você sempre foi muito resistente à... Não vou nem falar religião, mas a igreja, né? A evangélica. Deus, ele tentou... Que é, por exemplo, a questão de fazer uma palestra. Que, para mim, isso foi também um aprendizado. Porque eu sempre fui uma pessoa muito travada. E do mesmo jeito que Deus estava te levando para algo que, vamos dizer assim, brilhava os olhos e te encantaria para você ir para a igreja. Que era uma forma de ele te acolher. Também foi um grande desafio para mim. Para eu ter que fazer algo que eu não tinha. Eu sempre tive muito medo de falar em público. Sempre tive em mente que eu não sabia falar. E essas coisas que você sabe, né? Então, foi um desafio para ambas partes. Mas eu agradeci muito a Deus no dia que você falou para mim. Vamos para a igreja? Falei, claro. Vamos para ontem. Estava só esperando, né? Está bom. E mudando. E tirando cada vez mais. E eu estar aqui, você sabe que para mim é um grande desafio, né? Não, eu sei. Eu sei que tem todo um esforço. Mas é normal. Para mim, você falando na câmera é normal, pô. É tudo tranquilo. Não, e é engraçado, né? E aí, a partir desse momento, a nossa família se transformou. E nós começamos a seguir, a ir à igreja e despertar esse interesse em saber mais a respeito do evangelho. Até que eu vou falar para vocês de coração que eu conheci Jesus mesmo. Porque eu não tinha conhecimento de Jesus. Eu brinco, falo brincando, mas é uma verdade. Aquele quadro que a minha avó tinha pintado em casa. Jesus, para mim, era simplesmente o cara do quadro. Eu não fazia ideia. Eu não entendia nada. Quando alguém falava para mim, é o filho de Deus que veio em carne e tal, para pagar os nossos pecados, para nos trazer os ensinamentos, para viver aqui uma vida como a nossa. Eu não tinha a menor noção do que era isso, sabe? Mesmo estando há anos e anos e anos no Espiritismo, nas outras religiões que eu fui obrigado a seguir, pela vontade da minha família, não pela minha vontade. Porque não existiu nenhuma edificação em nada. Só realmente hoje, existe hoje. Hoje eu vejo que, de fato, o que está na palavra é verdade. Sobre a adoração de ídolos, sobre tudo isso que a gente aprende. Está ali, está na palavra e eu sei porque eu provei, eu posso falar. Eu provei. E além de ter provado as tentações do mundo, que eu provei, que eu sei. Então, assim, eu tenho propriedade para falar que o que está escrito na palavra é verdadeiro. Que o que está escrito na palavra precisa ser seguido para a gente ter salvação. A gente precisa, sim, olhar para Jesus como um exemplo. Como uma pessoa que veio aqui no meio de nós, pagou nossos pecados e que a gente precisa segui-lo. E imitá-lo da melhor maneira e o maior tempo que for possível. Porque é difícil a gente resistir. A gente cai por pouco. Eu caio por pouco. Vocês sabem, vocês são a minha família. Vocês são as pessoas que conhecem todas as minhas fraquezas. Só vocês e Deus ainda conhecem mais. Mas vocês, depois de Deus, são as que mais me conhecem. Vocês sabem como eu caio, como eu me abalo, como eu estresso fácil. E essa luta minha que eu tenho é uma luta de resistência. Hoje, vou falar para você, Camila. Porque não tinha te comentado. Vou falar aqui ao vivo na rede social. Para as pessoas ouvirem. Comentei um negócio com a Vitória hoje no carro. Vitória vai lembrar, né filha? Existe uma característica que eu tenho terrível. Terrível. Negativíssima. Eu não tenho vergonha de falar. Que é sobre cair em murmuração. É ou não? Tenho ou não? Tenho ou não? Com facilidade eu murmuro. Quando eu fraquejo, eu reclamo mesmo. Eu fico de mau humor. E eu falei hoje para a Vitória o que eu falei para você, filha, no carro? E você já está esforçando. Você fez uma promessa com Deus para você não mudar. Que essa semana eu comecei uma promessa com Deus. Olha aí, Raquel. Olha aí, tá ajudando, né? Que eu falei assim. Pode acontecer o que for. A minha mulher pode estar de mau humor, brava. Pode querer ir no mercado a semana toda, né? Pode querer ir chegar no carro e voltar para esquecer um negócio. E eu não vou reclamar, cara. Não vou reclamar. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Por quê? Porque o inimigo quer pegar a minha fraqueza. Qual que é a minha fraqueza? Ah, é fácil fazer esse cara reclamar, né? É tão fácil fazer ele reclamar. Vou fazer ele reclamar, porque ele vai reclamar, a família dele vai brigar com ele, né? A mulher dele vai brigar com ele. Ele vai sair do foco. Ele vai sair daquilo que ele sabe que ele está aprendendo na palavra. E está tudo bem. E aí é onde a gente desarma o inimigo, sabe? Eu consegui enxergar isso. E eu fiquei muito incomodado. Porque eu, no papel de um evangelista de Jesus, que eu sou, tá? Eu não tenho a menor pretensão em ser pastor, nada. Não. Eu quero ser um evangelista. Eu quero ser o primeiro cara que chega ali para apresentar Jesus. Eu tenho que me autonalizar o tempo todo, o dia inteiro. Eu tenho que tentar seguir o que eu estou aprendendo de Jesus o tempo inteiro. Eu tenho que fazer isso. É obrigação. Ele é observado o tempo todo. Nós somos observados com as nossas atitudes. Para ver se realmente a gente está fazendo certo ou não. Só que o que as pessoas precisam entender é que nós, crentes, também erramos. Nós também somos pecadores. Nós também temos coisas para acertar. Na verdade, nós estamos nessa busca. Da mesma forma que você tem se colocado que realmente eu não sabia. E eu louvo a Deus por isso. Porque foi a resposta de oração. Você ter feito essa promessa. De não murmurar mais. Porque isso, na verdade, é um favor que você faz para a sua salvação. Eu também falo com Deus para que eu fique uma pessoa mais tranquila. Mais calma. Para que eu possa refletir aonde eu for a Deus. Porque o meu objetivo de estar seguindo a Jesus não é somente para rotular isso. Mas é para onde eu for eu expressar o amor verdadeiro de Deus. Onde as pessoas olham para mim e se sintam confortáveis em querer conversar comigo. Em querer se abrir. Porque hoje o nosso tempo se tornou muito precioso. Porque as pessoas hoje não têm mais tempo um para as outras. Por exemplo, nós agora estamos dispondo do nosso tempo para falar da palavra de Deus. E assim como as pessoas também que estão nos ouvindo. Estão doando o tempo delas mais preciosos ainda de estar nos ouvindo e estar compartilhando algo com a gente. Então eu acho que hoje em dia isso é muito raro nos tempos que nós estamos vivendo. Hoje a gente vê que o que realmente dá engajamento não é você falar tanto da palavra de Deus. Mas é como você vai expressar isso. Porque hoje tem muita essa linha de doutrina. Pessoas que têm adoração por pastores. Adoração, né? E na verdade uma coisa é você ter um carinho por um determinado pastor. Uma determinada pregação. Outra coisa é você doutrinar aquilo, entendeu? As pessoas já têm engajamento o quê? Briga. Hoje a gente descobriu, né? De manhã, inclusive, sobre essa questão até do popó com o Bambam. Com o Bambam. É, que é tudo marketing, né? Eu fui enganado. Eu fui enganado. Eu estava seguindo. Pois é. E falaram que o cara ganhou um milhão e meio por ter feito aquela briga. Por estar causando uma discórdia, uma afronta. E isso tem alimentado as pessoas. As pessoas se alimentam de ódio das outras. Elas querem ver briga. O mundo está muito perdido. E o pior de tudo é que o cara ainda anuncia que ele ia fazer uma live. Eu não vou falar o nome da pessoa. Mas ia fazer uma live agora à noite com um cara que se diz pastor. Se diz pregador da palavra. Para falar de marketing. Marketing que engana as pessoas a ficar seguindo algo que é mentiroso. Cara, é absurdo isso. É o cúmulo. É um absurdo. É uma pessoa que tem milhões de seguidores. Super famoso. Então, assim, isso é para a gente aprender. É bom acontecer essas coisas. Para a gente ver que estão fazendo a gente de palhaço. Entendeu? Por quê? Porque a nossa cabeça, a gente deixa essa tentação seguir. Eu fiquei no sábado até duas horas da manhã para ver a luta. Por um respeito ao atleta que estava envolvido. Porque eu achei... Eu estava acreditando naquele contexto. Por quê? Porque eu não minto para ninguém. E eu achei uma falta de respeito à forma como estava sendo abordado o atleta. E eu fiquei acordado para ver e derrisada. Claro, até postei um negócio. Porque eu achei, meu. Eu falei, pô, o cara é profissional e vai arrebentar. Aí, quando eu vi o vídeo hoje, os caras abraçados. E o outro cidadão lá falando sobre marketing. Falando sobre... Pô, não. Porque eu fui o marketing da história. Não. Porque agora eu vou fazer uma live agora à noite aqui com esse cara famoso. que é um cara que fala da palavra de Deus do jeito dele. Que humilha pessoas no auditório, etc. Cara, eu fiquei inconformado. Eu falei, meu, como que pode, né? Mas tudo bem. A gente não vai julgar. Mas eu fiquei me sentindo enganado. Fiquei chateado. Falei, poxa... Mas a gente não tem que sentir nada. Porque Deus, Ele está com a gente. Entendeu? E até a própria carta de Coríntio, né? Os Coríntios falam justamente sobre isso. Sobre essas coisas. Porque o livro de 1 Coríntios fala muito dos tempos de hoje. Até eu estava escrevendo que é sobre realmente a questão da desunião. Falsos ensinamentos. Então, a Bíblia é muito real nos dias de hoje. Então, o que a gente tem que fazer? Se apegar nisso. Não ao que tem acontecido. E sempre está orando. Quando eu vi no domingo, acho que você estava me mostrando. Meu, na hora veio esse start. Falei, meu, isso é marketing. Porque isso está bombando muito lá fora. Porque hoje as pessoas estão muito ligadas a dinheiro. E o problema não é só quem faz. Mas se está tendo retorno, é pior. Porque as pessoas estão vendo. Estão indo atrás disso. Entendeu? A mente das pessoas estão sendo cada vez mais corrompidas por coisas que são destruidoras mesmo. Então, é briga, é discórdia. Isso tem trazido morte. Pode ver quantas visualizações tem. Um assalto. Sabe? As pessoas acabam não tendo uma direção. Isso acaba poluindo e destruindo a pessoa por dentro. Porque ela se alimenta de coisas ruins. Entendeu? Agora eu quero falar um negócio. A gente tem que resistir a isso. É a palavra que a gente tem. Fala muito forte isso no livro de Corinthians. Aí eu quero falar um negócio agora dentro disso que a gente está falando. E só para avisar aqui o pessoal que está acompanhando a gente. O pessoal que está comentando e tal. Quem quiser entrar para dar um depoimento, para falar alguma coisa, pode chamar aqui no chat que a gente vai colocar. Porque a gente quer ouvir depoimento das pessoas também, tá? Porque é muito... Acho que esse assunto é muito latente, assim, nos dias de hoje, tá? Eu quero falar sobre uma passagem aqui que já entra nessa história, né? A gente vê, às vezes, pregadores diversos falando, por exemplo... Esse exemplo que eu acabei de dar. Ao mesmo tempo que fala de marketing, está querendo falar de Jesus. Aí eu tenho uma passagem para isso. Olha só. 1 Coríntios 10, 21 a 23, né? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? É uma pergunta. Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Busque as coisas que são coerentes aos olhos do Pai. Pense para fazer. Mude a sua direção, mude o seu hábito, para que dentro de você, coisas que convêm ao Senhor sejam manifestadas. É isso que muitas pessoas hoje precisam entender. A gente não serve dois lados. A gente não consegue adequar dois lados para caminhar. Não agrada a Deus. Jesus não fazia isso. Jesus lá na terra dele, lá em Nazaré, ele quase foi morto. Porque ele falou a verdade. Ele não quis agradar ninguém. Ele foi crucificado. Sabe? Aconteceu tanta coisa. Ele deu tanto exemplo. Que ele não quis agradar. Ele curou no sábado. Teve um monte de coisa que aconteceu. A gente estava falando a respeito disso. De hoje em dia, muitas pessoas, né? Como aconteceu essa luta do fim de semana. Um marketing danado em cima. E hoje a gente vai ver. Você foi feito de bobo. Você ficou acordado para ver uma coisa que está ali. Estão ganhando dinheiro em cima do nosso tempo. E não é isso que Jesus ensina. Sabe? Isso está totalmente fora. Totalmente fora. Você não consegue servir ao dinheiro e servir a Deus ao mesmo tempo. Não existe isso. São coisas opostas. Tomar cuidado com as distrações, né? Se servindo a Deus, você tem a recompensa da salvação. E, como diz na palavra, as coisas serão acrescentadas. O que é necessário, o que é merecido. E ele põe e coloca o que ele quiser. E quem ele quiser, aonde ele quiser. Tudo de acordo com as decisões dele. Nós não somos nada aqui. Então, a gente estava falando muito a respeito disso. Então, voltando aqui um pouquinho, amor, para a questão das tentações. Nós tivemos aí um... Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, tem aquela passagem famosa. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Estou abordando um pouquinho agora aqui um outro livro, né? E nós temos uma outra passagem em Hebreus falando Por quê? Tendo em visto que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, nós sabemos que na história, Jesus foi tentado pelo diabo. Aqueles 40 dias, né? Que está relatado lá no livro de Mateus. E nós temos aqui essa abordagem no livro de Hebreus, falando que, tendo em visto que ele mesmo sofreu, né? Quando tentado, né? Ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então, qual que é o caminho para a gente resistir às tentações? É Jesus. É a gente conversar. É a gente ajoelhar. É dobrar os nossos joelhos e orar. Pedir força, né? E, assim, eu acho que um outro ponto aqui, que está até em Provérbios 1, no capítulo, no versículo 10, tem uma frase que eu gostei muito, uma passagem aqui. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. É muito isso, é a gente não ceder. Eu gosto até de falar isso aqui todo diante da minha filha. E eu, quando jovem, quando adolescente, eu tinha uma característica que era muito conhecida entre os meus amigos, que era de não ceder. Que era de... Em 90% das situações, eu não me importava de simplesmente me retirar de um local que tinha algo que estava sendo feito de forma antiética, de forma que não era de acordo. Então, muitas vezes, eu saía de algum ambiente porque simplesmente não fazia sentido eu estar ali, às vezes, um consumo de droga, de bebedeira, de algo assim, fora daquilo que eu acreditava. E eu simplesmente me retirava, sem me importar com o que ia acontecer, quem ia falar de mim, se eu ia ficar visto como careta, besta, bobão, não estava nem aí. Não ligava, simplesmente eu ia embora. E falava um monte, falava, saia fora e acabou, né? Combinava, né, com você. É, não, eu nunca cedi, assim. Pouquíssimas vezes, algumas, claro, que tentações, tiveram tentações que eu tive que lutar muitas vezes. E dei o exemplo na primeira parte da live aqui, que a gente travou, né, tive que voltar. Falei muito a respeito ali dessas tentações, dessa característica que eu mesmo tenho a respeito da murmuração. Eu, com facilidade, eu caio em murmuração. Eu, com facilidade, eu me abalo com esse tipo de coisa e acabo reclamando, né? E quando eu vejo, vira aquele circo vicioso, que você fica reclamando uma coisa, você já reclama da outra, reclama da outra. Então, eu fiz aqui uma promessa pra Deus, mas que o benefício é todo meu, né, óbvio. De tentar reclamar o menos possível, de tentar cair em murmuração o menos possível, né? Porque tá na palavra. A gente tem que confiar, a gente tem que pisar onde a gente ainda nem viu, né, por fé. E essa é a nossa ideia. Eu trouxe a minha família, pessoal, aqui na live hoje. Eu já vi que várias pessoas estavam aí, voltaram, né? Que estavam na primeira parte, já voltaram aí. Algumas novas estão passando. E trouxe pra mostrar pra vocês, sabe? Porque nós tivemos essa mudança que foi muito forte nas nossas vidas, né? Da verdade de servir ao Senhor, sabe? Servir ao Senhor não é servir ao dinheiro. É servir ao Senhor. É você não desviar de jeito nenhum. É você seguir uma linha. É você não ceder. É você falar não. É você poupar a sua presença em determinados ambientes que não condizem com aquilo que Jesus prega ou que ele acredita. Existe uma aspas aí. A não ser que a gente se misture num ambiente com pessoas que a gente precisa tentar evangelizar. Isso é uma lição clara aí pra mim. Eu que me considero um evangelista de Jesus, eu já entendi isso nos últimos tempos, falaram, eu me convenci disso, porque a minha característica é essa de levar a palavra, é de escutar as pessoas, conversar, fazer essa primeira apresentação, né? Abrir essa porta no coração das pessoas, aqueles mais endurecidos, a gente vai abrir a porta. Então eu, com essa qualidade que eu tenho, eu tento sempre fazer isso. Então às vezes eu vou em lugares que eu sei que tá complicado, porque eu sei que lá eu posso salvar vidas. Essa é a desculpa pra ir num lugar, né? Desculpa não, assim, é o motivo pra ir num lugar que às vezes não faz sentido pra mim. Se eu for visto num lugar que não faz muito sentido, talvez eu esteja nesse propósito. Muito provável. É por isso que é muito importante, antes de sair de casa, a gente tá orando pra que a gente seja do lado aonde nós formos, né? Pra gente tá expressando mesmo e tá ajudando pessoas, né? Porque pessoas precisando de ajuda tem em todos os ambientes. Sim, com toda certeza. Né? Não tenho dúvida disso. E uma coisa que eu acho legal também, que eu achei aqui na palavra, é que a gente viajando pelos livros, né? Conforme a gente vai indo nos livros aí da Bíblia, a gente vê que representantes eram enviados pra orientarem os povos, né? A gente tem, claro, o exemplo de Paulo, muito forte, né? No Novo Testamento. Mas muitos representantes são entregues, assim, ao povo, são enviados, né? Esse é o termo que até falam na igreja, enviados. Eu achei uma passagem que condiz muito com isso que eu tô falando. Que é de 1 Tessalonicenses 3.5 Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Olha só. Tornando inútil o nosso esforço. Ou seja, ele mandou uma pessoa pra que essa pessoa estivesse lá representando e reforçando a palavra de Deus, reforçando quem Jesus foi e é, né? Pra que não seja inútil o esforço daqueles que já passaram antes. Um exemplo do dia de hoje, fácil de entender. Você vai na igreja. Você sai da igreja, você vai no bar. Ou vai fazer alguma coisa totalmente fora de contexto com aquilo que você tava se propondo a fazer. Torna-se inútil aquilo que o pastor falou. Torna-se inútil a pregação que você ouviu, a mensagem de Deus que você acabou de ouvir, que você às vezes até se emocionou. Então, a gente tem que prestar muito atenção com a palavra sedução. Sedução não no exemplo, vamos dizer assim, noturno da palavra, né? Tô falando, não essa sedução que o pessoal fica inventando aí no Instagram, aí pra, né? Fazendo de conta que a gente não sabe o que acontece, um monte de tristeza na vida dessas pessoas, né? Por trás, essas caras e bocas que fazem. Mas digo sedução porque o inimigo, ele é sedutor. Ele tem armas sedutoras pra dobrar a gente. É sutil, né? Exatamente. É sutil. Ele consegue dobrar a gente nas pequenas coisas. Então, a gente precisa, como você falou, tudo que a gente vai fazer. A gente tem que pôr em oração. Tem que estar vigilante, tem que estar orando. Exatamente. Tudo. Até porque, até aqui, a palavra da primeira Coríntios, onde eu até anotei que Paulo mostra que Deus se revela através do Espírito. Portanto, a sabedoria dos homens não pode chegar a conhecer Deus e nem aprender a sua vontade. Então, nunca será sobre a nossa vontade, mas sempre na vontade de Deus. Porque é só dessa forma que o Espírito se revela. Só dessa forma que a gente consegue viver o melhor de Deus. A gente consegue viver o melhor do Espírito, do Espírito Santo. Então, que a gente esteja vigilante realmente com nossas atitudes e tentar buscando porque, como eu falei no começo, nós não somos perfeitos, né? Nós estamos aqui realmente para buscar sermos melhores a cada dia. Mas como é que a gente faz isso? Na palavra. É na palavra. Entendeu? É lendo todos os dias, indo sim para a igreja para a gente estar se revestindo, através de oração, através de jejum, através dessa busca. Não tem como ser de outro caminho, porque senão a gente se perde. Nós somos muito almáticos no meio das nossas emoções. Com certeza. E é muito difícil a gente conseguir monitorar o tempo todo, assim, é muito difícil. Mas existe, assim, a gente precisa fazer esse exercício. É um exercício, é uma criação de um novo hábito. É o próprio exemplo que eu dei de mim mesmo. Acho que nada melhor do que eu dar um exemplo de uma fraqueza minha. porque aqui eu não estou aqui para ficar impressionando vocês, ganhar like. Lógico, eu quero mais é que eu fique famoso para a palavra de Jesus chegar em tudo que é lugar, para tudo que ele ensinou chegar em tudo que é lugar. Sabe? É isso que eu quero. Eu quero que vocês olhem para mim e falem, meu, esse cara, Deus transformou a vida desse cara. Ele era um doido e virou outra pessoa. Ele reclamava de tudo e não reclama mais e agora ele tem a fé inabalável. Entendeu? É isso que eu quero que vocês vejam em mim. Entendeu? Eu não quero mais que vocês que me vejam como uma pessoa com um monte de defeitos, um monte de características ruins. Não, quero que vocês me vejam como, pô, legal essa mudança dele, legal isso que ele fez na vida dele, legal essa forma que ele enxerga tal assunto ou tal assunto que antes ele condenava. Entendeu? Que antes ele julgava e nem direito de julgar tinha. Entendeu? Então, assim, é um dia após dia que a gente tem que trabalhar realmente com as nossas famílias. Não é sozinho, não. Sabe? É muitas vezes com as nossas famílias, na unidade da família. Pra que a gente crie esse hábito mesmo e hoje eu sinto que a minha família eu posso dizer essa palavra de Josué de coração tranquilo. eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu não tenho nem dúvida disso. Sabe? Isso é uma regra na nossa casa. Nós vamos servir ao Senhor. Tudo que a gente faz, a gente faz. Embaixo de oração. Sabe? As tentações com a gente não nos vencem mais. A gente pode ter características ainda que precisam ser melhoradas. Mas tentações dentro da nossa casa não tem. Porque aqui dentro da minha casa tem um sacerdote, tem uma esposa, tem uma criança que lê a palavra e que nós oramos juntos todas as noites pra que qualquer flecha do inimigo que ela caia por terra longe da minha casa ainda. Longe. E dentro da minha casa tem a presença de Deus 100% do tempo. 100% do tempo. Todos os dias nós lemos a palavra juntos como família. Todos os dias nós conversamos com a nossa filha a respeito da palavra de Deus. todos os dias eu e minha esposa por mais que a gente esteja num dia difícil um chama a atenção do outro trazendo um embasamento bíblico. A gente não traz um embasamento de opinião minha ou dela. Não. Geralmente a gente busca 99% a gente já vem com peraí que tem uma abelha aqui, pessoal. Tô sendo atacado. Vou pegar a raquete. Tocar a raquete aqui de novo. E não era assim. Na verdade nossas discussões eram sobre nossos eu-mismos. Agora a nossa discussão discussão não nossa conversa vamos dizer assim acaba sendo realmente pra que um venha a resgatar o outro. Porque na palavra de Deus diz pra gente ir de dois em dois pra se um cair o outro se levanta. E como é que a gente faz o outro se levantar? Através da palavra. Falar vigia vigia a sua boca vigia o seu comportamento isso não é de Deus e se Jesus fosse no seu lugar o que você faria? São coisas que a gente tem que tá sempre realmente cobrando buscar mesmo sabe? Não vigia porque ó nós somos aquilo que eu falei crente filho o pessoal fica só eu observando é pior que Big Brother o pessoal fica olhando pra ver se a gente tá fazendo alguma coisa né? Um vacilo olha lá é crente falou que é crente né? Então não que nós ser perfeitos não de forma alguma mas nós temos que seguir e imitar né? Jesus o máximo que a gente puder expressar o amor dele que eu acho que que é isso que fala muito no livro de Coríntios sobre o amor é você expressar o amor que mesmo que você né? Vou até pegar aqui uma parte que eu coloquei pega aí pega aí essa da parte que você tá falando do 13 né? isso que fala que o amor é mais importante que tudo ainda que alguém fale línguas ainda que saiba todos os mistérios e todo o conhecimento sem o amor não é nada mesmo que se dê tudo aos pobres sem amor isso é inútil todos devem ser valorizados e devemos pensar que todos somos um corpo como ligados e conectados ao corpo de Cristo aí fala né? Sobre 1 Coríntios eu coloquei aqui 13 do 4 ao 7 o amor ele é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta porque isso é o amor até mesmo peguei algumas outras partes que falam em Cânticos 8 e 7 nem muitas águas conseguem apagar o amor Colossenses 3,14 diz acima de tudo porém revistam-se de amor que é o elo perfeito então assim em toda palavra ela fala muito da expressão do amor né? e fechando um pouquinho aqui que eu vou falar que é onde fala de Mateus 22 do 37 ao 39 respondeu Jesus ame o Senhor o seu Deus de todo o coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento mas o segundo é ame o seu próximo como a si mesmo a gente tem que se autoanalisar se nós estamos nos amando como nós estamos nos cuidando né? a gente fala muito sobre o templo de Jesus isso fala muito também na primeira Coríntios que a gente venha cuidar do nosso templo né? como é que a gente vai amar o próximo se a gente não está conseguindo amar a si próprio como é que a gente vai dar aquilo que nós não temos né? então como é que está o seu amor por si quando você se olha quando você se autoanalisa o que que você está vendo quando você vai comer algo quando você vai viver algo quando você vai fazer algo para você qual é o amor que você tem expressado para você mesmo porque é a partir daí que você vai conseguir entender o que que você vai poder expressar para o próximo né? a gente sempre fala a boca fala do que o coração está cheio a gente dá aquilo que nós temos né? isso é muito muito são frases muito clichê mas são frases reais então o que que a gente tem feito o que que nós estamos plantando em nós para que aquilo seja transbordado para o próximo né? então é realmente uma mensagem de reflexão eu sou uma pessoa que eu amo amar as pessoas e isso desde muito tempo acho que antes de eu te conhecer eu não sou uma pessoa rancorosa não eu amo amar eu amo expressar o meu amor sabe? eu gosto de quebrar estruturas que as pessoas fecham na caminhada da vida de dor de mágoas de sofrimento que elas mesmo acabam colocando porque eu criei esse muro quando eu era mais nova e eu vi que sempre tem alguém que Deus envia para ajudar a quebrar esses muros né? e a partir do momento que você consegue libertar se libertar de algumas alguns bloqueios você começa a viver o amor das pessoas e aí a partir daí você consegue expressar o seu amor para as pessoas e eu acho que é isso que nós precisamos né? é você amar as pessoas de todo o seu coração e se amar de todo o seu coração é isso muito bom e aí Vi você filha você está aí quietinha o que você está achando aqui de tudo que a gente falou sobre as tentações você como criança hoje né? você vê que no ambiente que você vive né? você vive na sua casa e vive na escola né? você acha que as pessoas estão se deixando levar pelas tentações filha? com certeza né? e o que que seria uma solução aí para essas pessoas? a primeira coisa que elas têm que fazer é tentar tipo sair daquele lugar tentar orar sei lá ler a bíblia que é uma coisa que as pessoas não sabem falar um com os outros né? falar com que pessoa ali é só a primeira coisa que você tem que fazer depois não for fazendo isso ela vai perceber que ela vai acabar querendo ficar mais perto da palavra aí quando ela resolve ficar mais perto da palavra e aí ela vai querer ir para a igreja aí quando ela vai para a igreja ela vai aceitar Jesus e aí tudo vai começar começa a acontecer né? começa a acontecer a gente começa a ficar incomodado né? porque aí a gente sabe das coisas erradas que são feitas sabe das mentiras que a gente contava e que ia passando batido e aí a gente começa a ser constrangido pelo Espírito Santo não é verdade? é complicado imagina só se seu pai e sua mãe fossem ainda pessoas do mundo e nunca tivessem falado de Jesus para você você tem nove anos eu tenho certeza que tem muitas crianças muitas que nunca ouviram falar de Jesus não é verdade? faz diferença não faz filha? a gente conversar sobre Jesus aqui em casa a gente lê a palavra a gente orar juntos quando a gente está triste a gente não acaba ficando melhor quando a gente fala de Jesus quando a gente ora não é verdade? às vezes eu estou conversando com alguma criança e aí eu falo tal Jesus e tal e aí ela fala tipo quem é Jesus? não existe esse Jesus eu nunca ouvi falar sobre ele que ela não conhece aí você fala dele é para isso que nós estamos aqui para falar do Jesus para apresentar Jesus para as pessoas para fazer Jesus entrar dentro da casa das pessoas mas na casa assim no coração nosso sabe? para que a gente possa representá-lo aqui é isso que a gente precisa fazer não é verdade? vou só falar mais duas coisinhas aqui rápidas para a gente poder já caminhar aqui para o nosso encerramento que a gente já está já em cima da hora uma passagem aqui de Tiago no capítulo 4 versículo 7 portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês uma passagem muito forte é aquilo submetido a Deus e resistindo ao diabo na verdade só de você estar submetido a Deus você já não precisa fazer mais nada e ele vai fugir porque ele sabe que você com Deus é a maioria o diabo não pode com Deus ele não vai poder com você se você estiver direcionado se você estiver posicionado se você estiver fora da brecha então realmente fala muito sobre tentação exatamente o posicionamento eu coloco muito posicionamento em todas as áreas se posicione se posicione não tem como nada se levantar contra a sua vida se você estiver posicionada e basada na palavra entendeu porque Deus ele nos fez já mais do que vencedores então se você se posicionar e ficar olhando para essa promessa que você não é um perdedor que você não é um fracassado que você não é nada disso porque isso são mentiras estão lançadas sobre a sua vida para que você seja destruído e você se levantar e se posicionar eu sou sim eu sou filha de Deus eu nasci para vencer eu nasci para brilhar eu nasci para testemunhar o nome de Deus e se levantar em cima disso você consegue resistir você consegue e mesmo que caia aquilo que eu falei o outro ajuda a se levantar e é para isso que nós estamos aqui para um ajudar o outro é isso aí e eu acho que uma parte aqui muito forte da Bíblia fala em Mateus 6 6,13 não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu reino poder e a glória para sempre amém então é tá lá trecho do Pai Nosso falando de tentação não nos deixeis cair em tentação então é fácil a gente observar o que é uma tentação observar o que a gente precisa resistir sabe uma oração tão simples a oração mais simples que existe já nos protege das tentações já nos protege de tanta coisa né não custa a gente falar e a outra coisa que eu queria falar no capítulo 7 de Coríntios né fala sobre o casamento por quê? porque é muito importante ter uma união de pessoas tá falando lá o Paulo na verdade ele quanto ao casamento ele exalta a fidelidade conjugal entre o marido e a esposa fala daqueles que fazem a sua opção por ficar solteiro né e essa opção de ficar solteiro acaba levando a pessoa a não resistir às tentações né então quanto mais as pessoas puderem entender a importância da união de um homem e uma mulher sabe de construção de uma família né dividindo o propósito de Deus com Jesus né aquele termo de cordão de três dobras né do casamento sabe marido esposa né e Deus acima de tudo aí cuidando desse casamento sabe porque é muito importante porque você você na vida de solteiro você tá muito mais propenso a tentações na vida de solteiro porque na vida de solteiro você caça assunto na vida de solteiro você sai porque você tá sozinho em casa então você busca distrações você vai procurar coisas e nesse procurar você encontra de tudo então fala muito nesse capítulo 7 sobre a importância do casamento mas é um casamento de verdade um casamento embasado e assim nós eu e a Camila nós provamos do nosso casamento sendo do mundo mas nós sabíamos a gente já vinha veio acontecendo na nossa história essa aproximação de Deus no nosso casamento e ele veio entrando na nossa casa entrando na nossa casa sutilmente por meio das orações que a gente fazia com a nossa filha né de um período pra cá até um pouco antes daquilo que eu relatei na primeira parte eu escuto muito a palavra na internet né então eu ia trabalhar eu tava trabalhando já a home e eu escutava o David Leonardo escutava alguns outros pregadores que eu me identifico muito eu gosto muito da forma como eles lidam com a palavra ali como eles passam a palavra eu acho que é muito gostoso do jeito que eles explicam e foi um start que teve em mim ali até acho que a forma com que depois eu fui abordado pelo pastor e que eu fui parar na igreja foi essa preparação que eu já vinha fazendo no secreto ouvindo essas pregações que eu já vinha ouvindo da palavra de Deus através desses pregadores estou dando o exemplo de um e isso já meio que me amoleceu já me deixou ali de coração aberto falei opa preciso mudar preciso mudar de vida quando veio essa oportunidade de ir lá palestrar numa igreja e tudo que aconteceu e comecei a conhecer e ver que tinham famílias que tinham casais que tinham pessoas acolhedoras o objetivo realmente de te acolher de te escutar de te dar uma solução mas sempre embasado na palavra sempre algo acreditava seguia sempre algo encorajador sabe sempre fé sempre fortalecer a fé quando eu escutei tudo isso na igreja eu não consegui resistir eu fui realmente levado pra igreja eu fui eu me vejo assim que realmente eu aceitei Jesus de verdade principalmente a partir do momento de que o dinheiro não passou a ser o meu Deus que o meu Deus a minha vontade de falar a palavra de Deus é maior do que qualquer outra coisa é que ele veio nos capacitando em cima disso ele escolhe e capacita ele não escolhe capacitados ele capacita o que ele escolhe e aos poucos ele vai ele vem tratando e vem nos capacitando pra que a gente venha fazer toda a obra né dele não só nós mas todos aqueles que seguem a Deus e é engraçado falando disso só pra gente encerrar aqui nesse tempo que eu venho fazendo os vídeos as lives até a primeira série que eu fiz com o Alexandre já tinha feito alguns outros vídeos né todo mundo que me conhece sabe que eu sempre gostei muito de vídeos sempre gostei muito de edição sempre gostei muito de gravar coisas eu já tentei gravar vídeo de moto vídeo de carro já tentei gravar vídeo de musculação eu sou formado administração de empresas eu já fui gerente hoje eu sou gerente de projetos né trabalho com a parte de tecnologia da informação em projetos e assim tenho muito conhecimento de muita coisa que eu poderia fazer lives desses assuntos nenhuma dessas coisas toca o meu coração o que toca o meu coração pra falar é da palavra de Deus e isso eu falo pode ter três pessoas na minha live pode ter uma pode não ter ninguém posso ficar falando sozinho aqui parecendo um louco mas pra falar da palavra de Deus eu vou falar com gosto é por isso que eu não paro de fazer e eu não vou parar porque a gente precisa falar da palavra de Deus pras pessoas sabe a gente precisa apresentar quem é esse Jesus que se crucificou sabe pelos nossos pecados a gente precisa fazer isso sabe eu não tô preocupado em falar explicar pra vocês alguma fórmula de ganhar um mil naquela que o pessoal fala lá não sei quantos milhões e não sei quantos dias de faturamento ou de não falar de negócios de marketing de não sei o que não não tô preocupado com isso daí eu sei falar se eu quiser falar a gente fala mas deixa eu falar no particular eu quero é falar aqui na rede social pra todo mundo me ver falando de Jesus é dele que a gente tem que falar sabe então isso me dá gosto de falar por isso que as lives vão continuar eu vou continuar fazendo quando o Alexandre não puder participar tudo bem se alguém que tá assistindo a gente quiser participar quiser trazer um tema dentro da palavra dentro de situações que nem por exemplo a gente falou de tentações né às vezes a gente fala de renúncias a gente fala de um monte de temas são diferentes os temas perdão sabe se alguém tiver uma sugestão me fala a gente desenvolve a gente entra pra falar porque a gente precisa alcançar vidas isso é importante pô você virou um chato cara você virou um um cara agora você é crente você virou um chatão não eu continuo gostando de moto eu continuo treinando todo dia eu continuo focado em treinar porque é uma coisa que mudou a minha vida o meu treino minha musculação me deu confiança mas nada me deu tanta confiança como conhecer Jesus mas eu gosto muito de fazer coisas né pô eu gosto de brincar com a minha filha de me divertir com a minha esposa de ficar com a minha esposa sabe eu gosto de fazer um monte de coisas né eu tô aqui em casa agora tô mexendo em obra ontem passamos um dia fazendo algo muito tranquilo foi carpir mato né é muito suave nem cansa imagina né então assim eu gostaria que vocês valorizassem a profissão do cara que carpe um mato nunca falem pra alguém assim ó vai carpir um mato não faz isso porque é preciso valorizar a profissão dessas pessoas é muito doloroso carpir um mato eu passei ontem o dia a Camila passou junto comigo ela tá cheia de bolha na mão e eu tava de luva ó o Alexandre entrou aí ó mas assim foi complicado então assim eu gosto de fazer várias coisas mas nada se compara ao prazer que eu tenho de falar de Jesus do amor que ele transforma porque independente porque ele é a base de tudo isso que você falou andando com ele tudo é muito leve tudo é muito gostoso tudo é muito tranquilo a gente não deixa de passar por tribulações mas com ele a gente sabe que nós vamos passar a gente sabe que o deserto não é lugar de moradia a gente sabe que nós estamos aprendendo muito nesse deserto e quando você se rende e fala assim Deus o que o senhor quer que eu aprenda aqui ele revela de tal forma que você fala obrigada por eu ter aprendido tanto por eu ter amadurecido tanto por eu estar amando mais por eu estar vivendo mais por eu ter mais compaixão pelas pessoas né e é sobre isso o amor de Deus é isso andar com Jesus é isso é você ter mais compaixão pelo próximo é você ter mais amor pelo próximo e é isso gente eu acho que é isso só vou repassar aquela frase pra quem não pegou na primeira tá primeira Coríntios 10 13 não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar pelo contrário juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar proverá escape ele vai te dar o escape então acredita em Deus né não não permitam que vocês possam ceder entendeu digam não às tentações resistam resistam com todas suas forças peçam forças a Deus ele proverá o escape pra que você possa sair dessa tentação seja ela qual for seja bebedeira seja qualquer seja o que está acontecendo algum vício que você tem oculto sabe eu com a minha reclamação eu com o meu jeito de murmurar muitas vezes diante da minha família que está aqui no vídeo sabe eles estão vendo eu peço a Deus essa semana no domingo eu falei Deus eu quero parar de murmurar no meu secreto eu quero parar de fazer a minha família me ver como um cara que reclama eu quero que eles me vejam como o cara da live que é esse o cara que está sempre pra cima brincando fazendo piadinha falando de Jesus dando os melhores exemplos possíveis que eu estou capacitado pra dar nesse momento é isso que a gente precisa fazer gente sabe na verdade você está cultivando esse amor que eu falei agora esse amor próprio por isso que eu falo da autoanálise a gente vê aonde nós estamos errando e autoanalisar porque isso é uma expressão de amor próprio e a partir daí você consegue transbordar esse amor pra todas as pessoas entendeu é isso aí é isso aí pessoal e agora eu gostaria de orar com vocês né pra gente poder encerrar aqui se alguém quiser comentar alguma coisa rapidinho aí pode comentar quiserem também depois mandar no particular perfeito sem problema eu vou depois unir esses vídeos a primeira parte da live pra vocês entenderem tá caiu a live a gente teve um probleminha não sei o que aconteceu aqui se a conexão caiu o que rolou e aí eu tive que reabrir a live então tá um primeiro e segundo tempo eu vou juntar e vou por no youtube lá no meu canal aí vocês conseguem assistir na íntegra tá vou dar uma editada e fica bom mas é isso gente eu vou vamos orar obrigado a todos obrigada a todos que ficaram até agora Deus abençoe a vida e a vida cada um e é isso que a gente possa estar levando sempre as boas novas de Jesus por mais pessoas que a gente puder que nunca pare aqui pessoas que tiverem passando por algum momento de angústia algum momento de dor alguma coisa que não esteja de acordo nos contate a gente pode estar entrando em oração intercessão pela vida de vocês né tá buscando um apoio aí pra estar ajudando da melhor forma possível o importante é saber que ninguém está sozinho que Jesus sempre tá enviando pessoas pra poder tá fazendo com que você seja honrado e abençoado amém isso é e vamos orar pessoal Deus obrigado pai obrigado por esse momento que nós tivemos aqui eu, minha família e todos esses amigos familiares pessoas que querem saber mais do Senhor ou que nos seguem que o Senhor possa entrar na casa de cada um pai nesse momento eu peço pai abençoa a vida de cada um deles faça com que as tentações passem longe deles e que quando elas chegarem eles consigam através do Senhor pai ter forças pra resistir a essas tentações pra que essas flechas que estão sendo lançadas na vida deles caiam por terra bem longe deles ainda e que seja sempre feita a sua vontade na vida de cada um que está aqui eu peço o Senhor nos capacitou pra que a gente possa resistir a essas tentações e nós vamos conseguir Senhor que o Senhor possa entrar na casa de cada um abençoar todas essas famílias todos esses amigos todos que estiveram conosco aqui nessa noite pai que a gente só tenha realmente a te agradecer pai pela benção que está sendo essas lives está sendo edificante pra nós e pra todas essas pessoas que o Senhor possa continuar nos abençoar com a sua palavra em nome de Jesus amém amém obrigado a todos que estiveram aqui com a gente obrigado a minhas meninas que me acompanharam obrigado Ale sei que você estava bem enrolado aí depois eu vou fazer um videozinho que eu vou postar pra turma sobre o que eu comentei no começo da live a seu respeito que eu fiquei com saudade de você e tal e fiquei muito sentido e tal só pra não perder o costume de fazer uma piadinha boba mas é isso gente agradeço a todos obrigado aí tô vendo aqui Ricardo Raquel minha tia Marley o Ale e mais um monte de pessoas passaram aqui e que Ale amanhã eu vou te ver só pra você saber eu vou lá na sua ONG eu vou lá fazer uma cópia lá na sua ONG que eu preciso ir pra São Paulo amanhã eu tô lá na sua ONG na parte da manhã tá bom vou passar lá pra te ver te dar um abraço a gente troca ideia tá e é isso gente agradeço a todos obrigado aí a Ju né irmã da Dani né é e a todos aí dá um abraço a todos tá bom é verdade entrou um monte de gente aqui que eu conheço cara muito legal e semana que vem tem mais mandem aí umas ideias que a gente falou gente mandem ideias a gente vai provavelmente semana que vem nós vamos ainda estar em Coríntios tá porque são dois livros aí vamos ver qual que são qual que é o tema que Deus vai tocar nos corações pra gente falar com vocês tá bom boa noite a todos fiquem com Deus Deus abençoe a semana de vocês muito obrigado gente até tá tá Obrigado.